Salve galerinha, mais um vídeo insano aí pro canal, esse vídeo é um pouco antigo galera, porque eu tive um problema na garganta aí, peço que vocês me perdoem aí, mas eu tô jogando com piozinho, com GG, tranquilo, foi antes da atualização aí dos presentinhos, então quem quiser ver mano, já deixa aquele like insano aí, eu tô melhorando agora da garganta, tava com febre de 40 graus aí, fiquei internado também, tá até arranhando pra falar aqui, mas mano, muito obrigado, presente todo mundo aí no meu vídeo, galera que acompanha meu canal, vocês são insanos mano, obrigado aí pela moral hein, tamo junto, e aí doidão, me espera no top global que eu tô chegando hein, ó, se eu perder, eu paro de jogar galera, bagulho doido, hoje, pra jogar hoje não tem como perder não bebê, já solta aí ô galera, colete 3, colete 3 e capa 2, não tem como perder essa partida não doidão, não tem como, não tem como galera não, 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 esqueci de trocar meu pet, esqueci de trocar meu pet galera sabe aquele dia que eu foda de ressaca joga sério agora hein, velho boa, boa GG, joga sério mesmo mano, que essa aqui eu não perco não vou arregaçar agora ó, já dá pra usar a parada lá, esse combo é muito top é top pô uma outra lá, mano, tá maluco é top pô, mas eu já postei aqui, já postei minha carreira aqui hein já postei minha carreira do Pio aqui hein boa, boa, jogando valendo a carreira mano eu não vou puxar não velho ela parte o GG também tá aí o GG também tá aí o que? apostando a carreira mano jogando nossos caras, vamos jogar valendo boga mano aí tá com os melhores jogadores do mundo que isso, que isso não, você tá maluco mané perder essa aqui não tem como não cachorro latino vai tá balançando só velho agora é não, eu tava zoando galera zoando tô na sério agora o Pio tava cortando as piadas dele aí pra gente dar uma risada fala top pô é mano, eu tava resenhando aí e tal eu tava nem prestando atenção na parte de tudo pô aquela hora lá eu tava mais achando engraçado do que tu agora, agora tá de boa você tá prestando atenção agora Pio ó, se eu perder eu vou cair com o mestre mano não, se eu perder agora o GG não joga mais não para de jogar é, é hoje hoje é, depois dessa aí ó se eu perder essa aqui eu paro de jogar também mano relaxa galera relaxa o pau vai quebrar aqui agora vamo voltar pra Brasília lá a galera daqui ó central tu que vai pra Brasília de novo voltar pra Brasília é o jeito voltar ao mesmo caminho que a gente fez pelo menos a gente captou loot eu tô com tô com gelo pra caramba aqui mano é, mas beijar minha boca cê não quer não ah, meu Deus do céu começou Piozinho, cê tá com quanto gelo aí misera? dois dois, ah tá god cê é louco 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 tô vendo cê é louco tê louco tê louco cê é louco tê louco cê é louco cê é louco De Ró Ró, de Rá Rá. Tem um luxo lá dentro, mano. Oooooopa! Deixa eu ver se tem alguém pra atravessar a ponte aqui. É, gente, a maior série é de chupa. E aí, chupa. Oh, tirou a lenda, tirou a lenda! Pularam, pularam, pularam! Na água lá! O que você tá fazendo com o negro boy? Tom? Não, né? É graça, é graça. Não, só deitado administrando. Tem outro na pedra aí, ó. Tem outro na pedra. Ó o nárvore aí, já não sei nada. Matou, matou? Tem um na pedra da... Tem um nárvore aqui, ó. Matou, matou? Ah, não matou. Matou, matou. Pronto. Já era, já era. Oh, mano, o nego do Borel tava lá no meu condomínio, zé. Bora aqui na direita aqui, bora, bora pegar... Aqui que no trailer tem, no trailer tem. No trailer. Ah, tá, mano. Pode não, mano. Meu, não pode. Pô, toquem, né, galera? Esqueci do toquem, mano. Então toquem... Que isso, que isso? Tomei de AW. Piu é de AW, é AW. Piu atrás. Boa, Piu. Boa, Piu. Jogou muito, moleque louco. Nossa, Piu. Na moral. Tem quantos aqui? Tem quantos? Tem quantos? Tem, tem, tem. Tem três, eu acho. Não sei. Tem um AW nas nossas costas, mano. Eu acho que não é nas costas não, Piu. É, lá das pedras. Eu cheguei, eu cheguei. Vou tentar pegar eles, mano. Segura aí pra mim. Vou tentar pegar eles. Boa, boa, boa. Ah, mano. Ah, que isso. Calma aí, GG. O cara runchando aí no AC, viado. Eu sei, não. Tô subindo pra casa. Se ele subir aqui, eu vou arregaçando. Mas eu quiser voltar pra casinha? A minha daqui tá em baixo é minha. Ai! Ai! Ai, Piu. Não, Piu. A W é de lá mesmo, Piu. É de lá mesmo. É de lá mesmo. Eu te falei, cara. Eu consigo nem ele. Não, eu tô falando. A W é de lá da onde o Manon ruchou. Aqui, ó. Não é não, mano. É, cara. É de lá mesmo, é de lá mesmo. É de lá, cara. Tem pistola de cura aí? Alguém? Pistola de cura? Olha o cara chegando ali. Não, não, não. Tem quantos kits aí, Piu? Tem um só, mano. Nossa, mano. Olha, Piu, o cara tá cercado aqui, mano. Não, tamo ferrado, mano. Tamo lascado aqui, mano. Ó, vamo pra safe tentar ir, velho. Calma, calma. A gente já tá safe, Piu. Ô, ô, GG. Vamo marcar, vamo marcar. Vem comigo, vem comigo, ô, ô, GG. Tem cara aí pra frente, viu, velho? Tem, ó, tem, ó. Eu tô caçando é ele mesmo, mano. Ele veio pra cá, mas ele tava sozinho, mano. Tô com medo, ele tava com uma família aqui. Calma, calma, Piu. Vamo luchar junto. Tô com seis gelos. Tá quanto gelo aí, Piu? Tô com... Nó nenhum gelo, mano. Gastei tudo aqui. Calma, calma, calma. Toma gelo, toma gelo, Piu. Vou te jogar gelo aí pra você. Toma gelo. Toma gelo. Toma aí. Acho que ele é meu. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá aqui, ó. Do outro lado, Wendezão. Tá do outro lado ali, ó. Beleza, beleza. Ele vai ter que pegar o gás. Vai ter que pegar o... Aceito. Já tá na casa amarela. Vai cacei, vai cacei. Vai cacei. Vai cacei. Vai cacei. Derrubei um. O outro tá na casa rosa. O outro tá na casa rosa ainda. Eita! Lá direito aí, Piu. Tem outro. Poxa. Pode deixar que eu vou pegar ele. Cuida daí que eu pego ele. Cadê o cara, velho? Tá aqui, ó. Ah, eu não vou deixar esse cara que tá dentro do gás aqui sair. Nossa! Não consigo andar. Ah, dá pra salvar. Dá pra salvar. Dá pra salvar. Relaxa. Tô indo, Piu. Aqui dá pra salvar, viado. Derrubei, derrubei. Derrubei, derrubei. Derrubei, derrubei. Cara, viado, mano. Gastar 2 gel, mano. O que é gel, mano? O que é gel, mano? Olha onde fechou assim. Tive a vida aí, nem a vida, mano. Matei, 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 matei. Gelo, gelo, gelo. Tem, tem, tem o gelo. Calma aí, deixa eu pegar uma mira aqui. Peguei. Vou pegar essa grossa, hein. Peguei a grossa também, velho. Calma aí. Quer gelo? Quer gelo? Toma aí, toma aí, toma aí. Toma, toma. Mano, eu quero é kit, mano. Eu quero é kit. Bala SMG. Toma, toma, toma. Bala SMG. Valeu. Oi. Beleza. Vai, vai ter que correr muito. Vem, 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 vem. Vem, GG. Vem, GG. Vem, passa aqui, passa aqui na frente. Não, vem, GG. Vem logo. Vai, vai, vai. Vai, Piu, vai, Piu. Pô, meu filho, eu tô sem vida, meu. Ô, Piu. Eu confio, mano. Eu confio. Eu confio, hein, Piu. 23 mil. Vou morrer, mané. Ai, ai, ai. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu pulei, velho. Mê, não era você ter pulado, não, GG. Não, eu consegui, consegui. Vai, Piu, sobe. A gente de lá também, mano. Pô, meu filho, eu tô cercado. Calma aí que eu vou ter que fazer um esquema aqui, mano. Eu vou passar reto, mano. Ah, não, mano. O que que esse cara tá dentro do gás me atirando, cara? O cara sabe que sou eu, não é possível, velho. Não é possível, velho. O cara sabe que sou eu, mano. Olha isso, olha isso, cara, mano. Dentro do gás, galera. Foi eliminado, hein. Meu Deus. Dentro do gás, galera, me atirando. Muito feio, mano. Muito feio. O cara foi eliminado pra tentar me matar, velho. Vou morrer, velho. Eu tô cercado, mano. Tô cercado aqui. Vou morrer por causa do cara, velho. Vai conseguir ainda, vai conseguir. Vai conseguir. Quebraram meu Deus, ó. O que é isso? A milha completa lá. Que ódio, velho. Edson tá vivo. Tá vivo, pô. Queria chegar ali? Será que eu consigo passar, mano? Eu tô aqui recuperando, me ajuda aos poucos. Viu pro lado dele. Tu vai morrer, GG. Vai morrer se for pressionado aí, ó. Ah, vai tomar no... Na hora... O gel tava no ponto. Quando eu fui puxar o gel, eu fui pra granada, velho. Isso é um absurdo. Eu tô sem kit, cara. Tô sem nada. Tô sem nada. Tô com as paradas da massa, velho. Mano, o que me ferrou foi um cara que não tinha nada a ver com a história dentro do gás atirando em mim, cara. Cara, muito bote, mano. Muito bote o cara que faz isso, velho. Cara, muito bote, mano. O cara que faz isso. Papo reto mesmo, mano. Cara, só pra botar... Que susto, mano. Achei que tinha alguém aqui. Ué, Edson. Vai ver essa aqui, velho. Ah, voou, pô. Relaxa. Cabe aí. Tá louco? Vai ver essa aqui, eu confio. Oh, você é doida, velho. Olha lá, na guarita tem gente, GG. Já era, GG. É só um cara sozinho, velho. Já era, já era. Mas com o novo personagem, olha o cara aí, ó. Tu enchia. Já era. Vai dar o cara pra esse cara, pô. Vai, vai, vai. Boa. Ah, não. Debaixo do gel, mas eu consegui acertar ainda. Deu boiar, mano. Ah, mas também era três, mano. Não tinha como, eu tava sem kit, sem nada. Quase, doidão. Quase. Valeu, valeu. Tá bom demais. Tá bom demais.